As inscrições para o Empretec 2019 já estão abertas desde o último dia 14 de janeiro. O seminário que transforma vidas é ministrado exclusivamente pelo serviço de apoio às micro e pequenas empresas. O Empretec é uma metodologia da Organização das Nações Unidas que busca desenvolver o comportamento empreendedor, além de identificar novas oportunidades de negócios. Por esse motivo, é destinado a empresários, potenciais empresários e gestores. É um curso muito interessante, muito importante, que ele trabalha principalmente a questão do comportamento empreendedor. Então é você que está aí, que já tem um negócio, ou pensa em abrir um negócio, é um potencial empresário, ou gerencia alguma empresa, é imprescindível que você faça, participe do curso Empretec, porque realmente ele abre a mente das pessoas e todo mundo que já participou não se arrependeu. A empresária Luciana Bezerra participou do Empretec um ano após abrir uma empresa de viagens. Ela acredita que o comportamento empreendedor obtido com o aprimoramento tem sido um diferencial em sua vida. É uma mudança comportamental. Você vai desenvolver características que às vezes já estão aí dentro de você e que às vezes não são despertadas. E o Empretec faz isso, te desperta, te descobre, faz você ver os seus defeitos como pessoa, como empresário, como empreendedor. Então é algo que realmente, eu sempre digo, modifica a vida da gente. Tem o antes e o depois do Empretec. Para participar, o investimento é de R$ 600, mas não basta se inscrever. Como o seminário é bastante concorrido, entre os dias 11 e 15 de fevereiro acontece uma seleção para escolher quem tem o perfil do curso. Já o seminário começa no dia 18 e vai até o dia 23 de fevereiro. O seminário tem a duração de seis dias, seis dias intensivos realmente, é de segunda a sábado. Então a pessoa que estiver interessada em participar, ela tem que já entrar ciente de que realmente ela vai ter que dedicar aquela semana inteira para a realização do seminário. Nós tínhamos um ano de empresa quando eu fiz, em 2011. Hoje nós estamos comemorando quase dez anos de empresa, então é bastante trabalho, bastante dedicação. Isso fez resultado, muito resultado do Empretec, de outros cursos também. Mas o Empretec tem uma importância fundamental nesse processo. Empretec tem uma importância fundamental nesse processo.